De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a endocrinologista doutora Paula Elias. E o tema é sobre a doença de Addison. Doutora, eu quero saber qual é o tratamento para esse tipo de doença. Então, o tratamento se baseia basicamente na reposição justamente desses corticoides que o paciente tem falta. Então, ele toma via oral, por boca, os comprimidos que tem a dosagem adequada de corticoide. Certinha. Agora, outra coisa. Se, de repente, não for tratada essa doença, o que ela pode causar e ela pode virar óbito também ou não? Essa é uma doença potencialmente fatal, se não tratada. Então, a gente tem um quadro que se chama crise Addisoniana, que é um quadro extremamente grave, que surge em situações de estresse, por exemplo, um acidente, paciente que vai para uma cirurgia. Então, é uma exacerbação dos sintomas clínicos. Então, a pressão cai muito, o paciente choca. É um tal de eclampse lá, como a gente chama aqui. Não é eclampse. Não, não tem nada a ver com eclampse. É a pressão que cai demais, né? Pode ter parada cardíaca. Então, ele é uma doença potencialmente fatal, sim. E a gente pode prevenir, sabendo essa doença, fazendo alguma chapa, sei lá, um ultrassom, qualquer coisa? Não existe um tratamento preventivo para essa doença. Hoje em dia, na rotina, não existe, né? Então, o paciente que tiver algum sintoma de fadiga deve procurar um médico e o médico é que tem que fazer a suspeita clínica, né? De início é só a fadiga? No início é só o cansaço e a perda de peso. Existem algumas outras alterações, como surgimento de pelos, ou queda de pelo, ou algum tipo de alteração? Então, nas mulheres, a gente pode ver, sim, a diminuição da libido, né? Porque as supra-renais também produzem os andrógenos. Então, na mulher é mais significativo essa queixa aí de diminuição da libido e diminuição dos pelos, né? Mas não aumento de pelos. Ótimo. Outra coisa. Isso ocorre, como você falou, em relação, você pode adquirir. Mas é através do quê? De alimentação, de... do quê? Então, a doença autoimune, ela é multifatorial, a gente diz, né? Então, ela não é dependente de um único fator. Multifator, vários. São vários fatores de uma predisposição individual, então, para a doença autoimune, né? E não infrequentemente eu tenho associação de doenças autoimunes. Então, eu tenho a doença de Addison com hipotireoidismo, por exemplo, autoimune também. Então, é uma somatização que aí que causa o problema. Que pode ter, então, vários órgãos afetados por uma doença autoimune. E isso ocorre mais em homens ou em mulheres? Então, a prevalência maior é em homens, né? Mas não é muito maior em homens do que em mulheres. Ela comete ambos os sexos e, em geral, na fase adulta é 40, 50 anos de idade. A gente tem 30 e 50 anos de idade. A criança pode ter a doença? A criança pode ter, mas é mais raro e aí a gente tem que buscar mais as causas congênitas, né? Da doença nas crianças. Dar uma puxada na capivaca, ou seja, no histórico da criança, não é verdade? O mais importante, eu acho que quem recebe esse diagnóstico, que a gente sempre orienta, ele precisa ter uma carteira de identificação... Ah, para qualquer urgência. ...dizendo que ele tem a doença, para que as medidas sejam tomadas numa situação de urgência, para que ele, então, não tenha essa crise adicionada. Então, essa é a prevenção que a gente pode fazer nessa doença. E, por exemplo, a gente, assim, olha, sei lá, de início, de imediato, a gente, lembra, analfabeto em termos de medicina. Se ocorrer algum problema, assim, que a pessoa tenha, qual o cuidado de imediato que a gente poderia ter? Prestar, né? Prestar. Então, numa situação de um caso grave, né? Esse paciente, em geral, perde a consciência. Então, nessa situação, ele vai ser, com certeza, encaminhado para um serviço de urgência médico, né? E o problema é que, às vezes, dentro de um serviço de urgência, a hipótese agnóstica, às vezes, não vem, porque não é uma doença muito frequente, né? Então, por isso, essa carteira de identificação é importante até para o atendimento médico, de fato, não só para a população. Você tem, mais ou menos, uma estimativa de quantos brasileiros têm essa doença? Eu não tenho esse número, mas a prevalência da doença é em torno de... Varia, né? De população para população, mas gira em torno de um para quatro a cada cem mil habitantes, né? Ah, sim. É uma doença rara, porém... Rara, porém, fatal, né? Então, potencialmente fatal, então é uma doença que a gente... Tem que ser tratada e observada. E o quanto antes aparecerem os sintomas, deve procurar um médico, né, doutor? É, sempre que tiver a fraqueza, a hiperpigmentação, o quadro da doença já está bem mais avançado, né? Mais avançado. Mas quando tiver a fraqueza, a perda de peso, principalmente a perda de peso com a inapetência, né? Deve procurar um médico, um clínico geral, para iniciar a investigação aí, né? São sintomas inespecíficos, mas... Deve observar, porque alguma coisa não está bem, né? Exato. O que tem que se fazer, eu descobri, Luciana, gente, é rezar. Vamos rezar para não ter isso, viu? Querida, adorei a sua participação aqui conosco, né, Luciana? Vai, Luciana, a coisa é triste. E você que está nos assistindo aí, um beijo muito carinhoso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho